ônibus, ônibus, vende-se ônibus, em excelente estado, você está vendo, estou aqui manejando, ó, ré agora, ré, pra frente de novo, curva pra esquerda, curva pra direita, o ônibus funciona maravilhosamente bem, um pouquinho de problema no freio, um pouquinho de problema no freio, mas nada que não se possa corrigir, é um ônibus em excelente estado, todo amarelo, escrito escolar, o que aliás se permite parar em qualquer lugar, passar na frente, não ser parado em barreiras policiais, e está em oferta de 270 mil reais por 450 mil reais, por 450 mil reais, é uma oferta especial pra você, que faz parte desse seleto grupo universal do reino de Deus e do reino de outros reinos também, mas para aí, é, estamos vendendo ônibus de 270 mil reais por 450 mil reais, se for unitário, se você comprar 3.850 ônibus, atenção, atenção para essa oferta, se você comprar 3.850 ônibus em vez de apenas um, esse preço fica muito mais vantajoso, sai de 270 mil reais a unidade para 480 mil a unidade, é um negócio imperdível, maravilhoso, eu tenho certeza que nessa manhã de domingo, que você não tem nada para fazer, você vai comprar, adquirir esse lote, esse lote de 3.850 ônibus, em vez de o preço unitário ser apenas 270 mil, eu te prometo fazer por 480 mil, e aí você, que é uma pessoa inteligente, com esse alimento, fica pensando, mas não tem um superfaturamento aí? Não tem um superfaturamento de 270 por 480? 210 mil reais a mais por buzum? Calma, cara, calma, calma, calma que esse canal não tem faca altura, porque sabe que ônibus que eu estou te vendendo? Estou te vendendo um, mas que a gente pode multiplicar, é o famoso milagre da multiplicação dos ônibus, eu tenho certeza que você já ouviu falar na nossa bíblia apócrifa do milagre da multiplicação dos ônibus, porque é o Magic Bus, cara, não é qualquer ônibus, não esses ônibus porcaria que estão por aí? É o Magic Bus, e você sabe, claro, qual é a história do Magic Bus, é evidente, né? O Magic Bus era um antigo ônibus escolar daqueles americanos, daqueles amarelo, que quando a porta abre, já abre a plaquinha de stop junto e o mundo para, para que os estudantes desçam, você já viu isso em todo e qualquer bom filme americano da sessão da tarde, né? O Magic Bus original era um desses ônibus, que foi comprado em 1963 pelo Ken Kesey, o Ken Kesey, tu também sabe quem é, é claro, é um maravilhoso, fantástico, admirável, autor de One Flew Over the Cuckoo's Nest, que talvez você conheça com o nome de Um Estranho no Ninho, Um Estranho no Ninho, que virou filme do Milos Forman, né, com Jack Nicholson, um filme que faz o elogio, o elogio das instituições psiquiátricas tais e quais elas eram, né? Antes, inclusive, da denúncia pungente feita por esse livro, Ken Kesey, grande escritor, escreveu outros livros, Devon Box, Rodeo Drive, vários outros livros, Ken Kesey escreveu, e ele comprou esse livro, desse livro, esse ônibus, e convidou o Neil Cassidy, o Neil Cassidy, cara, claro que tu sabe quem é o Neil Cassidy, é o pai fundador da geração Beat, é o avô dos hippies, é o bisa dos punks, Neil Cassidy, que foi o Jim Moriarty de On The Road, né, o companheiro do Jack Kerouac, chamado Saul Paradise, no livro, e Jim Moriarty, no livro, Neil Cassidy, motorista sem limites, né, pra ser o motorista, e eles arregimentaram a banda The Grateful Dead, né, e junto com outro cara chamado Ken Babs, que é menos falado, mas deveria ser mais falado, porque também é o mentor dessa coisa genial que aconteceu na história da humanidade, e eles saiam, pintaram, compraram o ônibus por cem dólares, né, o ônibus custava cem dólares, mas eles encontraram uma oferta numa igreja universal que tinha ali na Califórnia, tem muita igreja na Califórnia, tu sabe, e o ônibus custava cem dólares, mas a igreja vendeu pra eles por um preço especial, duzentos e setenta dólares, eles compraram por duzentos e setenta dólares, a unidade, e pintaram com todas as cores do arco-íris e mais algumas, botaram ali naquela coisa que vai escrito assim em cima, né, o destinatário, botaram further, further quer dizer adiante, avante, a frente, lá pra longe, né, para o alto e avante, que nem o super-homem, pegaram esse ônibus, saíram com o Grateful Dead, o Newcastle dirigindo, claro que antes eles tiraram os freios, né, porque pra que ter freio, pra que ter freio, freio só serve pra frear, e começaram a percorrer de início a Califórnia e depois cruzaram a nação americana fazendo o DS de Test, o, 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 eles montavam um palco do lado do ônibus, o Grateful Dead começava a tocar, não chamava Grateful Dead, ainda chamava Merry Pranksters, depois eles mudaram de nome, né, Warlocks, tiveram vários nomes, mas é o Grateful Dead, é o Grateful Dead, com Jerry Garcia na guitarra, começaram a tocar, né, o Keith Richards, ó, o Keith Richards, tá aqui, olha que lindo o Keith Richards, mas ele não tava nisso, ele tava lá fazendo simpatias pelo demônio, na mesma época, não é, na mesma época, porque isso aqui é 68, e nós estamos em 64, 63, 64, e aí o Grateful Dead tocava, a música tal e qual a música do flautista de Hamelin atraía humanos e ratos, que aliás é quase a mesma coisa, dependendo do humano, né, e o Ken Babs, o Ken Keezy e o Newcastle distribuíam uma coisinha desse tamanzinho assim, ó, desse tamanzinho, tá vendo ali o buraquinho ali, ó, tá ali quase no meu olho ali, ó, que era um tablete Keezy mágico, haha, também conhecido como ácido lisérgico, também conhecido como LSD, e as pessoas passavam pelo AST test, por isso que era um ônibus escolar, era um ensino gratuito, era um curso também de grátis, né, no qual você, pá, né, então, o ônibus que eu estou te vendendo e que por isso está custando esses módicos R$450 mil, se você comprar um, é o MagicBus. E eu te garanto, vem com o Ken Keezy, vem com o Newcastle, vem com o Ken Babes e vai comigo junto, comigo, comigo. Só não sei se vem o Great Food Dead nem os tablets, mas isso também é o de menos, mas não tem freio. Agora, repetindo, se você comprar R$3.850, aí o preço fica mais vantajoso para você, fica R$480 mil a unidade. Claro que tu sabe do que eu estou falando, né? Claro que tu sabe do que eu estou falando. Porque depois de toda aquela falcatrua daqueles pastores nojentos, nojentos, lá com aquela falcatrua do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, né? Do Gabinete Secreto do Amor Universal, ali à sombra daquele ministro Milton Ribeiro, com aquela cara dele, com aquela careca dele. Ali, depois disso, na mesma semana, o TCU descobre que ia ter um pregão no qual o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, ia comprar, ia comprar 3.850 ônibus, por R$480 mil cada um, sendo que o preço de tabela se tu compra um é R$270 mil. Nesse governo que não tem corrupção, eu vou ser eleito em nome, porque não tem, no meu governo não tem corrupção, no meu governo só tem rachadinha, só tem o deputado bolsonarista que transa e filma uma garota de 15 anos, porque sim, né? Porque tá com a camiseta dele, porque é do partido dele, só tem o queima de arquivo e queima de HD do tal Adriano da Nóbrega, aquele amicíssimo, amicíssimo, amicíssimo do Queiroz Michec, sabe o Queiroz Michec, que também era miliciano, que também participou de queimas de arquivo, né? Então, e além de tudo, na mesma semana disso, o cara veta a lei Paulo Gustavo, que ia injetar 4 bilhões de reais, não sei a coisa imunda, nojenta, que é a cultura, quem precisa de cultura, quem precisa de audiovisual, quem precisa de livro, né? Nós precisamos é de ônibus, e aí agora tô falando sério, de novo, precisamos de ônibus, mas tem que ser o Magic Bus, pra sair pelo Brasil inteiro fazendo S-D-Test, S-D-Test, só que infelizmente, por enquanto, o aluno tem que ter mais de 18 anos, né? Nós faremos esse teste aqui na igreja, todavia, você sabe, né? Eu tô lançando a minha candidatura, todavia, contudo, né? E prometemos que comprando, se você comprar um desses 3.850 ônibus, você poderá fazer parte dessa nossa caravana holiday, que vai percorrer o Brasil inteiro, distribuindo o tablete, que abre as portas da percepção, e depois as arranca dos batentes. Eu tenho certeza que você vai perceber que é um excelente investimento, de 270 mil por apenas 480 mil, 3.850 ônibus, investimentos que espalharão a felicidade pelo Brasil inteiro. Essa é uma das propostas de campanha do Todavia Contudo Eu Conto Com Você. Um excelente, um magnífico, um estupendo domingo pra você. Tchauzinho. Tchauzinho.